Outra coisa, se somente se não é usado em português. Cuidado que quando a gente fala, a gente transpõe símbolos matemáticos para a lógica, ou símbolo de lógica, qualquer símbolo de matemática, nem precisa, a gente traz para a língua portuguesa, você está fazendo uma tradução. Não é possível ensinar matemática sem a língua portuguesa. Na verdade, não é possível ensinar matemática sem a língua materna. Existe um livro excelente chamado Matemática e Língua Materna, de Nilson José Machado, que discute a imbricação entre língua materna e português, e matemática, o português é matemática, mostrando, inclusive, que uma não pode se reduzir à outra. Mas o ensino da matemática necessita da língua portuguesa. A língua portuguesa é a metalinguagem da matemática. É através do português que se apresenta a própria linguagem da matemática.